Na pauta uma extensa agenda que incluiu investimentos em infraestrutura, segurança e saúde. Esses foram os principais assuntos da reunião com lideranças de Diamantino, município do Médio Norte de Mato Grosso, com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho. A reunião aconteceu na Câmara Municipal e a principal reclamação é com relação aos repasses em atrasos para a saúde. Segundo a secretária de Saúde do município, caso o governo não solucione o problema, o hospital regional corre o risco de parar as atividades. Nós estamos desde o mês de julho sem receber no hospital nosso aqui, e aí a gente tem aí um total de 900 mil para receber do Estado. Então nós precisamos desse valor, precisamos até para continuar os trabalhos. E também a solicitação feita ao deputado é da nossa demanda de exames de alta complexidade. A gente precisa do neurologista, sendo melhor resolvida essa situação, está lá nas centrais de regulações, é conhecida a nossa demanda. Então neurologista, dematologista, oftalmologista, urologista, mamografia, que tudo que a gente precisa para dar resolutividade para o usuário. Dez municípios são atendidos pelo hospital regional. Segundo o presidente da Câmara, Josenil Costa Lube, os atrasos no repasse geram transtornos para a população. No início da semana, uma caravana se desloca até Cuiabá para resolver o problema. Ficou encaminhado que na segunda-feira nós vamos estar indo a Cuiabá, nós e todos os prefeitos e vereadores da região e secretários, pedimos ao deputado intervir para marcar a reunião, que é muito importante vir até os municípios, ver realmente quais os problemas. E hoje nós estamos aqui debatendo um problema só que é geral dentro do nosso Estado, é a saúde. Durante a reunião, o presidente da Assembleia, deputado Eduardo Botelho, conversou com o secretário de Estado de Saúde. Segundo o parlamentar, o governo garantiu que na próxima semana dará início a um cronograma de repasses para o município. O maior problema é o de saúde. Eu já tenho notícias melhores aqui para o pessoal. Acabei de falar com o secretário de Saúde, o secretário de Fazenda, e existe já essa expectativa de, agora no início da semana, estar sendo regularizado os repasses atrasados para o hospital. e possivelmente alguma parte deva ficar para depois da fúrica, depois do dia 10. Mas uma parte já vai vir no início da semana, foi o que me garantiu o secretário de Saúde. Com relação à infraestrutura, Eduardo Botelho assegurou emenda para iluminação da Avenida Gilmar Mendes, no bairro Novo Diamantino, próximo ao aeroporto. Com relação ao aeroporto.